E a Bárbara Evans comemorou nesta última quarta-feira, 3 de abril, o aniversário de dois anos da sua filha mais velha, a Ayla, que é fruto do casamento dela com o empresário Gustavo Teodoro. Eles também são pais dos gêmeos Álvaro e Antônio. A pequena ganhou uma festa inspirada no universo country, com a decoração de fazenda com direito a um cavalo de mentirinha, mas em tamanho real. Nos stories do Instagram, a famosa mostrou todos os detalhes da celebração, aniversariante brincando com os amiguinhos e mostrando o look especial, o vestido rodado com uma bota da mesma cor, rosa. Música 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 Gente, chegamos no aniversário da bebê, no aras da nossa pequenininha, olha que coisa mais linda desse mundo, gente. Música Olha só, a entrada, olha que lindo, cheio de feno, ó, aqui mais com o cor, cheio do Ayla, olha que legal. Música Gente, também temos pirulitos personalizados, olha que fofinhos, cavalinho, botinha, Ayla, bonequinha, lindo, né? Música Seguimos aqui, temos mais telas, e olha que linda essa decoração, né? Música Olha que perfeição, olha os detalhes. Música Olha aqui, gente, esse convidado que chegou, Joyce, mostra aqui, esse convidado que chegou, Joyce, mostra, Joyce, esse convidado aqui, olha esse outro convidado aqui, lá, pedendo bota lá. Música Olha, o Dodo lá, o Dodo, o Dodo. Música Música Agora vamos falar desse bolo, Camila, olhem esse bolo, gente, vocês não fazem ideia de como foi pra gente planejar cada detalhe desse bolo. Música A Camila Arrasou, fez o aniversário da Aylinha de um ano e fez também de dois anos. Música Olha que coisa mais linda, olha o cavalo, tem flor na cabeça. Música 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 Gente, eu não sei se vocês perceberam, mas é uma árvore, ó. Olha o que a gente fala pra fazer. Música 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 Maravilhosa, olha a torre de queijetinha Gente, é muito bom Essa queijetinha Música Música